Ainda em São Carlos, uma pesquisa feita pelo Instituto de Física da USP, em parceria com a Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, pode estar bem próxima da descoberta da cura de uma das doenças que mais assustam o mundo, a AIDS. O vírus surge silencioso e destrói os glóbulos blancos da pessoa infectada, mas a proteína presente na semente de uma trepadeira encontrada no Nordeste Brasileiro pode ser a solução para os portadores do vírus HIV. A gente usou essa proteína tóxica a nosso favor. O que a gente fez para que essa proteína não matasse qualquer célula do corpo, a gente ligou essa proteína a um anticorpo. Esse anticorpo, ele é um anticorpo específico que reconhece células, apenas as células infectadas pelo HIV. Agora nós temos uma célula transfectada com vírus HIV, que nesse laboratório no Brasil também nós temos imunotoxina. A gente tem ainda muitos anos à frente, então essa é uma primeira fase, como eu sempre falo, foi uma fase muito importante, promissora, porque ela é efetiva para matar células infectadas. Agora como que ela vai se comportar no organismo? Então precisa agora ir para um modelo animal, essa é a próxima fase. a gente já é comecei aqui no local. Obrigado.